Quebrei o teu prato, traquei o meu quarto, bebi teu licor. Arrumei a sala, já fiz tua mala, pus no corredor. Eu limpei minha vida, te tirei do meu corpo, te tirei das entranhas. Fiz um tipo de aborto e por fim nosso caso acabou, está morto. Jogue a cópia das chaves por debaixo da porta, que é pra não ter motivo de pensar numa volta. Quebrei o teu prato, traquei o meu quarto, bebi teu licor. Quebrei o teu prato, traquei o meu quarto, bebi teu licor. Arrumei a sala, já fiz tua mala, pus no corredor. Eu limpei minha vida, te tirei do meu corpo, te tirei das entranhas. Fiz um tipo de aborto e por fim nosso caso acabou, acabou e está morto. Jogue a cópia das chaves por debaixo da porta, que é pra não ter motivo de pensar numa volta. Fique junto dos teus, boa sorte a Deus, boa sorte a Deus, boa sorte a Deus. É verdade esse bilhete. Obrigada. 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 Obrigada.